Fala galera boa de luta, eu sou André Azevedo, narrador do UFC Fight Pass e aqui você fica por dentro dos melhores momentos do UFC deste sábado. Mas é o seguinte, para ver todas as lutas, conferir o card ao vivo ou mesmo depois, quantas vezes quiser, é só assinando o UFC Fight Pass. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para você escanear e fazer parte do nosso time Faixa Preta, combinado? Assine já para não perder nada do melhor, maior e mais importante evento de MMA do mundo. Vamos nessa! Realmente acelerando o processo desde o início, olha lá. Foi para colocar para baixo, mas conseguiu responder bem ali o Nico, né? Sábado à noite com o UFC é felicidade, vai ler igual felicidade. Olha a mão pesada do Nico, para cima do Aguilar. O Aguilar ali vai se fechando, tentando proteger a lateral da cabeça, aquela têmpora do lado direito. Olha que golpe do Nuno. Entrou com uma boa ajoelhada, depois utilizou bem os punhos, mas acabou errando na medida. Foi por isso que eu tiver guilhotina encaixada no Jesus Aguilar para cima do Nico. É o golpe do Aguilar, porém está muito colado na grade, então ele não consegue angular da forma correta. Olha o quadril dele como está mal posicionado. Ele está muito colado na grade, vai facilitar a defesa do Nico. Agora ele começa a ajustar, agora sim. Olha aí, conseguiu o contrato no Dana White com o Tender Series, finalizando. Ajustando ali a sua guilhotina. Vamos ver se ele vai conseguir finalizar ainda no primeiro round, chegando agora na metade do primeiro round. Pressão do Jesus Aguilar para cima do Nico. Olha. Terminou ali, em fim de linha. Declarando o vencedor, por submissão, por causa de uma guilhotina, Jesus Aguilar. Ai, Julia Polastri aí, ó. Saico. Depois de uma semana sinistra de treino, nada melhor. Base e postura para se movimentar. Ó, bons golpes agora do Jenkins, hein. Ficou mole ali por baixo. Bom, o brasileiro sentiu, chamou a joelhada no clinch. Mão esquerda do Jenkins entrou, o Everett anda para trás. Na final de primeiro round, o Jack Jenkins. Saiu o brasileiro pintando para colocar para baixo. Esse é o momento. Então é... Excelente. Boa entrada de queda do Everett agora. Pois, né? Muito bonito. Excelente mão direita. Sentiu o brasileiro. Vai para cima o Jack Jenkins. Tenta agora travar os braços do Jack Jenkins e o Everett Burns. Primeiro um gancho que pegou de esquerda. Tá nele, ir para cima nada. Tem que ir para tudo nada. Ó. Já foi para o solo brasileiro, hein. Sentiu. Destravou ali o braço direito e o braço esquerdo do Jenkins. Marretando o Everett Burns que vai tentando suportar a pressão. Se continuar assim, o Jack Jenkins vai conseguir o nocaute no terceiro round. E agora o Everett vai travando ali o pulso direito dele. Vai colocando ali, controlando a nuca do Jenks. O Jenks se levanta. Chama o brasileiro para se levantar. Porque está muito bem. Não dá mais para o Everett Burns. Corte direita. Mudando de base agora a brasileira. Vendo o chute médio. Grampiou ali a brasileira. Agora a Casey O'Neal. Colocou para baixo. A Luana vai cair para o pirreto. A Casey O'Neal se aproximou. Fala de aplicar queda. Mais uma direita da brasileira entrando. A Casey O'Neal também respondendo. O'Neal fazendo esse mesmo jogo. Se pressionando um pouco mais. Colocando mais volume. O UFC Fight Night venceu a Agapova. Agora o gol. Golpes, seis golpes ali. Parando na guarda da Luana. Jogou direto a Luana. Primeiro com o Jeff. Depois o direto. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. É que a Luana está em 30 dias. Fazendo a segunda luta. E por mais bem condicionada que ela estava. Foi para cima a brasileira. Agora para tentar quedar. Excelente queda da Luana. Mas ela conseguiu ainda se virar. No momento da queda. A Casey O'Neal vai para as costas da brasileira. A gente está falando de uma Casey O'Neal. Uma atleta que também. Teve a sua caminhada. Para a vitória por decisão unânime de Casey O'Neal. Olha o dia só. Espetacular o Carcassinho. Agora tentando low kick mais uma vez. O Leibau com uma sequência de três golpes ali. Está sentindo. O brasileiro está sentindo. Pode ser o momento. Foi para as costas. Quem sabe para buscar esse pescoço. O Leibau vai tentando se defender com o queixo. Agora estava sentindo. Estava pisando ali com dificuldade. O Ricardo Carcassinha. E vai ajustando. Vamos ver se ele vai conseguir pegar. Um minuto e quinze ainda pela frente. Vai o Carcassinha. Ajustando. Para buscar a finalização no primeiro round. Vai respirando pelo canu do Koulibau. Ele conseguiu tirar o braço do brasileiro dali. Koulibau com os custos circulares. Voltar para o centro. O que está bom. Que direto de direito o Koulibau. Muito bonito. Fixo, né? O que está facilitando o Koulibau acertá-lo. Rapaz, olha. Machadada no caule da árvore. Chutando, se movimentando. E outra coisa, Messi. E essa mudança, se lembrou? Jogou aquela perna esquerda para trás. Boa mão de encontro o Koulibau. E depois ainda lançou o low kick na saída. Um minuto e quarenta pela frente. Para o vencedor, por decisão de split, Ricardo Ramos. Safa. O brasileiro já bateu ali na grade. Voltou. Trabalhando o cruzado agora o Júnior. Foi para cima do Walter Walker. Vai ter que se expor para trazer o jogo dele. Para colocar o jogo dele em prática. Vai para o single leg. O Walter Walker vai conseguir colocar para baixo. Vai ver? Insistiu. Boa transição. Conseguiu. Excelente movimento. Tentou progredir. Vamos ver se ele vai conseguir. Foi para a perna. Foi para a chave de tornozelo agora o Walker. Mas não vai dar tempo para mais nada. Será que vai conseguir? E bateu, hein? Sensacional. Espetacular. Que vitória incrível do Walter Walker. A arte é suave, mas o sistema é bruto. E foi um cara que mergulhou dentro de si e se preparou muito bem para buscar essa primeira vitória no UFC. O Jimmy Lampo está com bom volume. Ó. Ó, ó, ó. A mão entrou, foi para o chão. Olha para baixo, fita embaixo e joga em cima. Ó, ó. Direto depois do jab. Cara, tem 31 anos de idade fazendo hoje, né? Lutando no dia do aniversário, Prats. Que coisa boa. Que legal, cara. Ligou o modo fatality o Prats. Olha só, meteu um direto de canhota. O cruzado passa no vento, chuta embaixo, recebe jab direto de troco. Segundos, dá para fechar. Ó. Olha lá o furo. Olha o high kick aí. Começamos bem. Caio está com a gente também. É, cara. Mais um leão da Fight Nerds. Deu bastante frontal para evitar essa aproximação. Olha o Álvaro. Legendário. Olha esse Superman Punch. Coisa linda. Agora o cruzado depois da ajoelhada. Dois minutos. Sei não. Isso é apertar o passo. Passa, senhora. O direto. Mais um que entrou. O jab direto ficou. Sentou. Mó está sentindo demais o Di Gliang. Vamos ver o que vai acontecer. Tem tempo ainda mais um direto do Prats. Coloca o chinês ali na grade. Mete o direto de canhota. O cruzado ficou. Um abraço. Chama. Ele é sempre perigoso, né? Ele já mostrou grandes batalhas. Olha esse cruzado, hein? Sentiu o ganhou. Tem tempo ainda o neozelandês. E ele vem à caça. Ainda está sentindo o Matheus. Mais um cruzado de canhota. Está bambu. Vem para cima o The Hooker. A galera vem junto com ele. Cruza de novo. Mas o ganhou. Fez mais. Conectou bons golpes. Derrubou. Está aberta a luta. É. Olha a sequência do Matheus. O negócio não está muito bonito para ele não. Linha de cintura de novo. Ele deu aquela baixada para pegar. Tomou umas cotoveladas na cabeça. Meu amigo. A luta está em aberto. Boa combinação do Hooker. Agora, gente. Só acaba quando termina. Tem três minutos e meio ainda. Olha. De novo e de novo. Foram três. Olha. Está vendo? E as tentativas de bilhotina aplicadas pelo Hooker. Grappler contra Striker. Que os caras misturam tudo. Um minuto e meio. Olha aí. É Laika, meu. Laika. Lutão. Lutão. Para o ganho. Por uma decisão. Para o ganho. Para o ganho. Ooooooooh! Caaaaaaaaaa! Lutão. Olha esse cruzado de canhota do cara France. É, mais um detalhe. Ele é menor de tamanho, mas tem mais envergador. Canhota de novo, cara France. Óh. A mão esquerda funcionou. Óh. Tá tocando mais aí o cara France, hein? Inteligente o Steeler Segg. Faz sempre boas escolhas em geral. Agora meteu esse... Éh. Tô pegando um cruzado agora depois do jab do cara France. O Segg encurtou, jogou o jab, devolveu... Ooooooooh! Que bomba! Um foguete! Ainda sentindo o cu, o Steeler Segg tentando sobreviver. Um minuto. A mão direita cantou e já era! Ele está de volta! Vamos ver. Tchum, 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 a mão e... Na bocanha. Olha lá. Já caiu com o disjuntor desarmado. Ainda voltou. Aí o disjuntor armou de novo ali. Armou uma fase só, Amanda. Ele deu, pendulou e já foi com a outra. Pegou o embalo do pêndulo e encaixou certinho. Ali o Herbert Erceg, eu acho que ele foi no automático também, sabe? No instinto de sobrevivência ali, tentando recuperar. Um jab por um high kick. Saiu bem duplesi. Olha esse cruzado. Vitor Miranda, Dudu ou AD? Não, e agressividade. Olha esse double leg, hein? Vai! Uau! Tava com escudo por ali o sul-africano. Tem uma distanciezinha com o jab dele e, bum, na linha de cintura. Agora tá sendo um tempo pra tentar botar pra baixo. Os três e agarrar. Oh, oh! Mostrando um desgaste. Olha lá. Deu uma tropeçada, ficou de pé uma dessane. Distância também. Pro Dudu não soltar os... Olha aí. Mas o estilo pouco ortodoxo do sul-africano é perigoso. Olha lá. Olha lá. É uma dessas que ele fica. Minuto e quarenta. Lá vem o Dricos. Epa! Epa! Eita! Três mãos. Botou pra baixo, hein? Vem pras costas o campeão. É a hora o momento dele manter o cinturão. Vem pro estrangulamento. Dricos duplesi. Ih, rapaz. Vai tentar se defender. Vamos ver o empregador. Nossa senhora! Sou! Estou ao Valor. Declare o勝ido por subidação, se dernse de um naro. E ainda. 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 Ainda, ainda. Ainda. Ainda, ainda. 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 O importante. Uma. Legenda Adriana Zanotto